Fundo de Quintal Amor agora não Em Sol menor Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá Chega pra lá novo amor Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada poderá conter Meu impito de ter fechado o coração Sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Chega pra lá novo amor Chega pra lá novo amor Vai procurar no amor 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 Vai procurar novo abrigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada poderá conter Meu impito de ter fechado o coração Sei que vai ser bem melhor Sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só Amor agora não Amor agora não Sei não Chega pra lá novo Chega pra lá novo Colhora amado Obrigada pra lá novo Lala, 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 lala.